Música Salve juventude brasileira e de luta, salve juventude do PT. Sou Karina Cacau, coordenadora nacional de políticas públicas de juventude da JPT. Chegou o período eleitoral, chegou a hora de transformar nossas bandeiras de lutas em ações concretas. Por isso, convocamos toda a juventude para participar das campanhas, participar da construção dos programas de governo e das propostas de mandato. Vamos tomar as ruas, essa é a hora de mudar a realidade da nossa juventude. Jovem vota 13, 2012 é 13. Música